Já há sem novidades, há música em qualquer lugar Ei ô Briggs, quero que me vendas um sonho, macho Deixa a cena queimar um pouco Tava aquela raspa de baixo, cuia macho Bem me produz A do casa da mãe Eu não sei se tenho razão, mas eu tenho a plena noção Magoaste o meu coração, agora queres ficar Mas eu acho muito normal, estar nessa situação Mas sou não, sou não Posso ficar, ficar Eu vou passar, cuidar da minha mãe Eu vou passar, cuidar da minha mãe Mas eu acho muito normal Lentamente odeio a tua e meus sentimentos Mas ainda assim, tu quiseste os batimentos Eu não neguei, odeio os batimentos Feito tipo dolo, fui chico menos perto E eu amei você até nos momentos incertos Mas com o tempo percebi que contigo perdi meu tempo As dores se atormentam As dores se atormentam, dama meu ego ferido Ser traído nunca torna ninguém um coitado A vida não muda ninguém Nós mudamos a vida E a minha vida mudou muito longe da tua vida Dias passam e tu continuas muito insistente Traições que há nunca me tornaram diferente Aqui já não há volta provavelmente Nem tampouco do teus beijos Eu sou cliente Ficar longe de ti é melhor, estou ciente Nem mudei me dizer de mim Eu não sei se tenho razão Mas eu tenho a plena noção Magoaste o meu coração Agora queres ficar Mas eu acho muito normal Estar nessa situação Mas eu sou mal Mas eu sou mal Só não Posso ficar Ficar Ah, ah, ah Eu vou passar Eu vou passar Cuidar da Não Eu não posso ficar Não posso ficar Ficar Eu vou passar Cuidar Mas eu acho que não vai É perigo, musicólogo Eu entro na tua mente como se fosse um psicólogo Nunca fiz monólogo Tô dirmo esse tema como se fosse um pedagogo Louco Que nós banhamos no orgulho Nosso amor perdeu a fala Parece que ficamos gravos Louco O eleições da cama não troqueia Estão com fome a noite em que nos fartamos Tenões, olha só pra nós Com saudades de todos os crimes carnais Mas contudo e todavia Eu falava e não ouvia, só ouvia Estas amigas, matas em chibante-bantes Que a punha lavalavam porque nunca Nunca, nunca me revela E nunca me revelou do que o outro é Portanto, canuca Eu juro que não posso voltar Nunca, never Eu vou passar Eu vou cuidar Só o fim Só o fim Legenda por Sônia Ruberti